Cê tá falando sério Me faz gemer gostoso e diz que é meu cachorro e vem me lambe Mostra minha lingerie, me faz gemer gostoso e diz que é meu cachorro e vem me lambe Me lambe de cima e embaixo, me lambe de baixo e em cima faz do jeito que eu amo quanto a sua de língua Me lambe de cima e embaixo, me lambe de baixo e em cima faz do jeito que eu amo quanto a sua de língua Meu oi pra tu beber, homem não me segura Eu sou da revoada, nem sonho, vou ser tua Mas se quiser um peguinho e tchau Mostra minha lingerie, me faz gemer gostosinho Diz que é meu cachorro e vem me clamber Mostra minha lingerie, me faz gemer gostosinho Diz que é meu cachorro e vem me clamber Me lambe de cima e embaixo, me lambe de baixo Em cima faz do jeito que eu amo Quanto a surra de língua me lambe de cima e embaixo Me lambe de baixo em cima faz do jeito que eu amo Quanto a surra de língua me lambe de cima e embaixo Me lambe de baixo em cima faz do jeito que eu amo Quanto a surra de língua me lambe de cima e embaixo Me lambe de baixo em cima, faz do jeito que eu amo Com a tua surra de língua